E aí pessoal, estamos de volta aqui no Paredão do Açúdo João Carçal para mostrar para vocês pessoal Que terminei ontem né Nós não veio gravar terminando porque o Léo estava viajando e aí não deu para vir né É isso aí Aí ficou esse resto de barra aqui pessoal, mas como eu já expliquei no vídeo anterior Esse aqui eu estou economizando esse barra aqui que é para fazer o tijolo né Como o tempo já está de verão parece que tudo indica que continua assim Passa a semana vem bater um pouco dos tijolos aí né Enquanto dá para cavar que está secando rápido Olha como já está a rebanceira aí Tudo seco já, dois dias de sol Do dia de verão está desse jeito Mas se fumar aqui ainda está molhado e tem água aqui Nós vamos dando uns barrufados aqui e vamos cavando né E o chãozinho da casa já está no jeito aqui né Já está sossegado né É uma coisinha pequenininha Não, aqui é só para guardar a ferramenta e aqui Se você quiser passar um dia aqui reposando com um pichinho assado Está bom vendo né É Mas fica gostoso demais Já sabe como vai ser aí o esquema da casa? Rapaz o Romero estava dizendo aqui que o seco mesmo era bater uma lajezinha para fazer em cima E foi? Que nem o burro de lá da rua que está fazendo a rainha né Eu sei como é Que ficava trepadinho né Tipo um vaga aí embaixo e a casa em cima E a casa em cima Porque ficava mais jatinho E ficava um pátiozão Que ficava embaixo sentado né Ficava bonito demais Ficava Mas vamos ver o que é que vai fazer né É Do jeito que nós fizermos Dá para nós amparar aí quando tiver chuva e trabalhando pela aqui E comendo aquele velho pilar passado aqui né Vamos ver como ficou né Rapaz aqui ficou bom né Vai dificultar um pouco em casa do sol mas dá para ver Dá para ver Nós vamos mostrando até lá agora também né É Está um nível sol está vendo Tá Para nenhum jeito né Ele vai subir meio metro d'água boa Tranquilo Agora se acontecer Vou até falar com meu sobrinho ali Se acontecer não se importar Que a água está contra o terreno dele É Nós podemos mais para frente nós vamos ter um cheiozinho né Porque tem isso também Se levantar aqui muito vai Vai invadir o pasto ele todo em lado d'água né Vai Mais de conta do pasto dele E aqui tem mais aquele negócio aqui A vantagem da pessoa aqui não é levantar o baio é tirar a lama né É que está até errado É que está até errado Se acontecer de vir um verão seco Deus é quem sabe aí E aparecer uma máquina Nós vamos botar para ela fazer um futucado aí e fazer Se ela não aparecer Nós vamos fazer a mão no ar um pouco né Para dar uma afundada mais É Deus quero que não Mas a gente começou aqui o estiagem Para secar aqui é rápido viu Está ligeiro É E não é para novembro, dezembro não Ele está seco aqui né Vamos até passar lá no sangrador para só ver Que já diminuiu muito a água Diminuiu Mas desde assim mas Deus é quem sabe né Deus é quem sabe é Tomara que não né Que está cheio de peixe aí Está cheio de peixe e o cabra quer criar um estilatinho né É Já secou ó Está um osso Está trincado o barro Aqui está recorçado agora Vamos ver que ele fica mais rindo agora né Já veio até aqui ó Tudo Uma grossura só Fora a fora Ficou bonitinho foi? Vai fazer até de moto sim Está abar para andar É Não A água está lá embaixo Aí Tem que tampar lá mais também Para subir mais esse nível né Mas amanhã Tudo e dica Tem que ir na rainha Comprar um ensaco lá né É Para nós ir levantar lá Para ele subir a água né E quando apartar Que não estiver sangrando mais Fazer a parede homem efeito né Ou sangrador quer dizer Vamos bater um radiezinho lá né Vamos achar o pensão lá Como vai ter o esquema Fazer de concreto né É isso Olha o atelo que eu levou aqui ó Acho que dá um metro sossegado de baixo Aqui essa parte aqui estava abaixo Que era a parte mais baixa né Estava aqui Acho que ele até chegou de metro para lá viu Ah dá mais de um metro Dá mais de um metro Olha a altura que está o capim lá embaixo Se for para encher de fora a fora Que não é o certo mesmo né Das estragalês Aqui só se for um negócio com a máquina mesmo Sem máquina manualmente é difícil né É difícil O serviço aqui é muito Esses latinhos estão aí É Dando as voltinhas dele O tanque diminuiu já né É Eu acho lá Dois dias de verão como já está né Bem mais fraco É Tem até um braço Não estou no março Aqui vem até aqui ó Porque aqui é já na ar né É aqui Deixa eu virar aqui Fica do sol também O pessoal vem aí que deu nível Baixar aqui ó Tá um tiro da feira não Não é? Tá um nível certinho Já aconteceu no agotapai encher Aqui está um cantinho mais baixo Aí já tem um carrinho de mão É E botando mais calçadinho Para encher com o frepinho né Isso aqui ficou na moda Você achava que ia levar barra aqui também né Se eu estou passando Não precisou não E aqui está O pepino mais gosto Um dos outros Aqui vai ter que fazer Um negócio bem feito Isso aqui eu ia encher isso aqui de bala Mas aí depois eu comecei a pensar Até passou um rinho já que Foi pisando Tá brincando Aí até eu imaginei Para fazer buraquinho de bala Para depois acabar o radier né Eu quero fazer ele daqui Para aquela estaca De fora a fora né É Daqui do pé Daqui do pé Eu estou para aquela estaca Vai pegar mais ou menos dali Uns seis metros dali Para aqui E vai ser cada Cada vara de cana Vai ser seis metros Aliás de ferro né Aí vão comprar uns cinco Ou seja Para nós bater o radiezinho né Bater o radiezinho Aí também tem que esperar essa água Para passar como eu falei né Só presta a fazer esse vício Quando vai passar né Porque não tem nem como construir assim né Não não constrói não é É Aí nós vamos deixar enxugar mais aí o tempo aí Nós vamos só botar uma carreira de saco aí Para ele encher E o saco de qualquer maneira assim Deixar o saco aí que você vê esse vício Que está enchendo É Ele não aguenta mais que um ano esse saco aí Já se acaba aí na água né Ele vai apodecendo Apodecendo Então sendo aqui nós vamos botar um radiezinho aqui no nosso cano aí E comprar ali umas duas varas daquele cano de cem né É para botar para ele sangrar né Para ele sangrar Quando for no verão nós tampa Quando for no verão nós tira as tampas É isso Bota ele embaixo Isso Deixa ele fechado Quando ele represar Começa a chover e cada árvore É o cabacota ele a seis metros E cada metro o cabacota Dá seis pedaços para o caldo né De um metro né De um metro Aí vai dar doze pedaços Aí nós botamos no radiezinho Porque pelo inverno nós deixa solto Quando for no verão nós vamos fazer as tampas né Estampar Fica melhor ter esse vício ainda né A figa Fica E aí tem que encher o saco Aí quando vem a trevoada Derrubar os sacos para passar né Agora tem paredão para encher d'água Tem agora tem Nós vem amanhã com os sacos né Vamos fazer esse vício amanhã né Vamos pegar amanhã ali uns cinco ou seis sacos Encher aquela cabeçada ali E dar mais uma Uma altura aqui Uma altura aqui Para nós ver ele cheinho né É Eu estava pensando antes Que quando nós botar para encher aqui Vai invadir ali a terra do menino Mas ali nós fazemos assim Nós ficamos na terra dali Fazemos um canterinho ali né Uma terra Na divisa dele Para não invadir para plantação dele né É Que é da família Mas para comer para não abusar né É porque O pessoal plantou Bananeira Feijão de corda né É Para a água estar invadindo Que ela vai subir mais ou menos aqui né É Ela vai lá para aquele escovo lá É Aí faz um paredão também ali Tem que fazer um paredãozinho ali Emenda até ali no paredão aquele outro É É emenda ali né Um elzinho é É Se não aparecer terra daqui Mais uma escada ali Tras de baixo também Tras de baixo foi um paredãozinho ali Para fazer Mas ali sai muita terra também Aquele canto ali ó Tem muita terra Olha tem um jeito de cavar ali ó Foi Foi eu botei aqui assim Para o tamanho para encher né Só que ela está passando lá do outro lado Já está passando por lá Já está passando por lá Nem por cima do sacoel Lá do outro lado Foi ali mesmo que ontem Eu estava ali Pegando esse bolibar Tinha até um antilapa ali morto Vindo descendo Engajou ali morrendo Se a gente está ali Tentou descer por certo Descer é Aqui tem um só que vem desse né O pessoal Acompanhando isso daí Veio sangrador Estava forte mesmo Agora com dois dias de espiar já É Isso aí é Duas três semanas Tem apartado né Tem apartado né Aí é hora de cara Botar para represa mesmo Prevenir agora né É Que o verão é cumprido É cumprido Se acontecer de passar mais dois Outro tremeiro para frente Esses tirapos que estão aí Já estão Tira bom de venda né É Aí não pode Dar vacilo não Porque se deixar do que está aí Vai se embora as águas ligeirinhas né Então foi isso aí Tem mais uma obra aqui do açude Deu um pouco de trabalho Mas ficou bom viu Nós fizemos né Nós estamos começando a fazer né E sendo aqui Demos uma trabalhadinha Nós vamos Pedir a Deus que tudo for bem Para nós fazermos um açude bom aqui né É Cada dia evolui mais né É porque aquela parte Daquele bar que era lá Aquela ali é toda parte da terra né É Aí as águas não estão subindo para lá Porque ali tem um paredão velho Que ela tem um paredão velho Que ela tem um paredão velho Que ela tem um paredão velho Então nós vamos fazer isso Se acontecer da macrã vindo Nós vamos botar Se ela não vindo Nós vamos dar uma mão mesmo né Devagarinho Aí botando uns trabalhadorzinhos aí Nós vamos ajeitando E vamos tirando um pouco do barro Então é isso aí gente Amanhã a gente está por aqui Vamos ver se a gente tampa aqui né Se Deus quiser né Se Deus quiser Quem gostou aí do vídeo Já deixa aquele joinha Se inscreve no canal E até a próxima não é isso? Se Deus quiser né Valeu galera Valeu galera E aí